E nós vamos continuar falando aqui, colocando o dedo na ferida do crime organizado. Vão apontar o dedo, sim, enquanto as organizações criminosas por aqui estiverem, a Jovem Pan vai estar em cima desse assunto. Os Estados Unidos anunciaram a prisão dos chefes do cartel mexicano Zambada Garcia, conhecido como El Mayo, e Joaquim Guzman López, que é o filho do El Chapo. O cartel de Sinaloa é considerado uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Os traficantes foram presos pelas autoridades exatamente no momento em que pousaram com um avião particular na cidade de El Paso, no Texas. De acordo com o Departamento de Justiça americano, entre as diversas acusações estão tráfico de fentanil e produção de drogas. O fentanil é uma substância que já chegou ao Brasil e preocupa as autoridades em razão do alto nível de dependência que provoca. Lamentável, e isso tem acontecido. Diego Tavares, o governo do presidente Biden relaxou a fiscalização na fronteira com o México. Essa é que é a verdade. Arizona, Califórnia, Arizona, Novo México e Texas se tornaram porta de entrada para imigrantes, mas muitos deles traficantes que entram portando fentanil. Está um verdadeiro caos nesses estados. Então, os Estados Unidos tentam reagir. Mais uma droga, o que fazer com mais essa? Eu lembro que em 1980, Ronald Reagan, sua esposa, a primeira-dama Nancy Reagan, criaram uma campanha, uma das campanhas mais avassaladoras contra o tráfico de drogas. Eu, na época, até era jovem, acho que agora vai, mas o tráfico de drogas cada vez cresce mais. As organizações criminosas ficam cada vez mais fortes e o Estado, infelizmente, se apequena. O que você acha que pode sair desta prisão de um dos cartéis mais sanguinários do mundo, mais até que os da Colômbia, que são os cartéis mexicanos? Pois é, Capês, é uma grande notícia, né? Ver um líder de um grande cartel, uma grande máfia, uma grande organização criminosa ser presa, certamente vai abalar as estruturas dessa organização. Mas, como eu disse, o tamanho dessas organizações faz com que elas não sejam uma massa homogênea, bem estruturada, bem hierarquizada. Então, certamente, um líder que é deposto na facção é rapidamente substituída para que o cartel consiga manter as suas atividades. E aí, na outra pauta, você trouxe um dado muito interessante, um fato muito interessante. Cartel de drogas, facções criminosas não pagam impostos e são negócios bilionários. Eu dizia para o Pacheco aqui, quando nós discutíamos a questão do PCC, que na última década, o PCC, por exemplo, saiu de uma operação de 6 milhões de reais por ano para uma operação de 1 bilhão de reais por ano. Então, enfim, é uma verdadeira multinacional, é uma organização gigantesca, mas, de fato, é uma notícia a ser comemorada. E isso chama esse debate aqui para o Brasil no sentido, Pacheco, de que nós precisamos reconhecer que existe no Brasil, operando hoje, assim como existe no México e isso espalhado para outros países, verdadeiras organizações que não são só organizações criminosas, são organizações terroristas e tem que ter um tratamento, sim, mais rigoroso da lei. E quando a gente chama o debate do encarceramento, do desencarceramento, é nesse ponto que o brasileiro e o restante do mundo precisa parar de normalizar esse terrorismo e tratar o terrorismo de uma forma diferente. Não dá para tratar o integrante de organização criminosa como a gente trata, de fato, o ladrão de mercadinho. E aí, eu sempre sou obrigado, né, Capês, a fazer aquela propaganda, colocar aqui nessa mesa de debate o reconhecimento que fez desse problema o presidente Nayib Buqueira de El Salvador, que construiu um centro de confinamento só para abrigar os presos que são egressos das gangues. É isso, esse é o caminho que nós temos que fazer aqui. Separar o terrorista, o membro de organização criminosa, do preso comum. Aí sim, Leandro, a gente consegue tirar do tráfico de drogas aqui, das organizações criminosas, os estudantes das escolas do crime. Então, eu vou colocar para o Pacheco isso. Eu quero que o Diego faça uma rápida colocação e o Pacheco em seguida. Diego, você é advogado. O nosso sistema constitucional ilegal não permitiria que fosse adotada uma estratégia de combate à criminalidade como a de El Salvador. Você acha que, em se adotando, se fosse possível, se permitisse que isso fosse feito, valeria a pena, eventualmente, um ou outro deslize pelo final, que se chegaria com uma redução da criminalidade ou você acha que não resolveria? Eu quero esse debate entre você, o Pacheco e os demais. El Salvador aqui dava jeito? Eu quero rapidamente você e depois o Pacheco, claro, e seguindo com os demais. Capês, é claro que uma cópia integral do modelo de El Salvador não teria como ser implementada no Brasil. El Salvador é um país muito pequeno, o Brasil é um país de dimensões continentais. Mas o que a gente precisa entender é que você trouxe aqui a questão de, olha, cometer um deslize para diminuir os índices de criminalidade. Aqui no Brasil, esses deslizes já acontecem. Todas as críticas que são feitas a El Salvador acontecem em número maior aqui no Brasil. Como nas últimas semanas, que foi noticiado lá, enfim, por uma organização internacional, cujo viés é, inclusive, questionável, é uma organização que é parcial, de certa forma, nas suas colocações, disse que em El Salvador, crianças foram torturadas dentro do cárcere. Ora, aqui no Brasil, quantas crianças não morrem dentro da Fundação Casa? Pesquise aí, basta dar uma bugada, criança morre na Fundação Casa, veja quantas notícias você encontra. Aqui no Brasil, presos são torturados, presos, enfim, esse tipo de violação ocorre aqui. No mundo inteiro. A diferença é que aqui, para nos fantasiarmos de Estado democrático, de direito, nós ficamos apontando o dedo e criticando para quem faz alguma coisa. Agora, considerando essa realidade, considerando essa realidade, e em El Salvador, diferentemente do que se fala, não existe tortura de Estado. O que ocorre lá, a maioria das violações que ocorrem lá, não são a mando do Estado, são distorções do sistema que, como o Capês disse aqui, ocorrem no mundo inteiro. Então, eu acho que, ao menos, investigar o que está acontecendo em El Salvador, investigar o modelo para descobrir quais foram os bons pontos e o que a gente pode trazer para a nossa realidade, que tem, sim, proporcionalmente, uma situação muito parecida, seria viável. O que ocorre por questões meramente ideológicas. Agora, Pacheco, o Diego disse que alguns aspectos, não toda a estratégia, poderiam ser adotados. Quais aspectos poderiam ser adotados ou nenhum aspecto? Para mim, essa política de El Salvador, nenhum aspecto deve ser adotado, por nenhum país do mundo, deve ser condenada essa política de tortura, uma tortura institucionalizada. Agora, eu gostaria de comentar também uma outra fala do Diego, 140 mil empregados têm o PCC. Você imagina você gerir uma empresa que ofere um bilhão de reais, segundo você mesmo disse, tem 140 mil empregados. Os gestores dessa empresa, certamente, também, como foi comentado aqui, não são aqueles que estão encarcerados. São gente que está aqui, está convivendo com a gente, no restaurante e na mesa do lado, de terno, gravata, e com a mulher com o brinco e o colar de diamante. Então, temos que investir em inteligência. Esse modelo de El Salvador, de superencarceramento, isso aí também, como você disse, pode até funcionar num país minúsculo. Agora, lá está tendo graves violações de direitos humanos, que não é o bandido que está sendo violado. É o bandido, mas é também o cidadão comum, inclusive crianças. Então, não adianta você falar, na Fundação Casa também acontece. Era para não acontecer em lugar nenhum do mundo. Isso tem que ser vigiado. Você está obcecado com essa coisa de El Salvador. El Salvador não vai resolver absolutamente nada. Não é modelo. Já resolveu, na verdade. Não é modelo, não resolveu. Você vai ver a consequência disso. Era o país mais perigoso do mundo. Você vai ver a consequência dessa política nefasta ao longo dos anos. O presidente foi reeleito com apoio massivo da população. Eu quero também dizer o seguinte. O Brasil, até o primeiro governo Lula 1, o Brasil não tinha nenhum presídio federal. Nós temos poucos presídios federais. Foram construídos nos primeiros anos do governo Lula. São cinco presídios federais, salvo engano, que não são bons presídios. Precisam melhorar. Mas nós temos, sim, a estratificação dessas pessoas que representam, por exemplo, o Fernandinho Beramar. O Fernandinho Beramar, há 20 anos, só se falava dele. Era um baita problema. Aonde vamos deixar o Fernandinho Beramar preso? O governo federal teve a iniciativa de construir um presídio. Na verdade, o que puxou essa política pública implementada pelo governo Lula 1 na área de segurança pública, pelo saudoso Márcio Torres Basso, foi essa questão de segregar esse povo do PCC. Então, nós estamos agindo... Então, vamos lá, está um a um, está um a um. Diego Tavares é o Salvador não integral, porque ele é advogado, sabe que não poderia adotar toda aquela estratégia, mas alguns aspectos de El Salvador faltam no Brasil. Luiz Fernando Pacheco, nenhum aspecto. Ele é totalmente contra a política implantada por Bukele. Eu quero ver agora você, João Belut. Para que lado? Vamos ver como é que a gente vai se orientando nesse debate. Ou fica no meio termo. Olha, eu acho que é interessante a política de El Salvador, obviamente, é elementar que foram cometidos abusos ali aos direitos humanos. Isso não tem como esconder, até pelo tamanho macro da política adotada, mega encarceramento daquelas gangues perigosíssimas, tanto que El Salvador era ultra perigoso. Agora, o México, ele é tido, o México é da notícia, como um narco-estado. Ele já é tido há muito tempo. Vários candidatos foram assassinados ao longo do último pleito eleitoral. A tendência é piorar, porque elegeu mais uma pessoa de extrema esquerda com esse viés bandidólatra. Enfim, a tendência é piorar. E alguém vai subir o posto. O crime não vai acabar, o tráfico não vai acabar, alguém vai subir o posto, obviamente. E como eu disse, há esse entroncamento entre Estado e crime organizado, que fica difícil a gente analisar. E o que acontece lá em Salvador, essas notícias que vieram lá de tortura de crianças, que se aconteceu, tem que ser punido, todo mundo repudia a tortura, foi da Human Rights, devidamente irrigada pelo George Soros e afins, com muitos recursos para combater essa política de encarceramento. Então, não falou nada dos benefícios que foram trazidos, mas ao contrário, desceu a lenha lá na política. Agora, o que eu lamento muito é que certamente esses novos presos, devido a esse caldo neomarxista, podemos chamar assim, certamente terão documentário sobre eles, tratando eles como vítima, como a historinha deles, olha como eles chegaram lá, eles eram uma vítima e chegaram ao líder do crime organizado. Agora, sobre as milhares de pessoas que eles mataram, não vai ter absolutamente nada, só vai ter a dor das famílias. Meu querido Leandro Ferreira, você já me presenteou com o livro de Maynard Keynes, eu te retribuí, eu vou te retribuir com outro livro, outra obra minha, em que eu cito o princípio constitucional da vedação da proteção deficiente. O Estado brasileiro, pela nossa Constituição, está proibido de dar proteção deficiente a determinados bens jurídicos. Por exemplo, a Constituição determina que ele preserve a vida, a segurança, a propriedade. Por outro lado, essa mesma Constituição assegura o direito à liberdade, ao devido processo legal, ao princípio do juiz natural, à inércia do Poder Judiciário, quem investiga é um órgão, quem acusa é outro, quem julga é outro, enfim. Como você vê a questão de El Salvador? Não fazer absolutamente nada também é compactuar com a preservação de latrocínios, sequestros, homicídios, estupros, com a perda de crianças para o tráfico. Fazer alguma coisa, muitas vezes, sacrifica certos direitos dos cidadãos e até alcança inocentes. E ficar no meio termo já está provado que também não resolve. É uma situação difícil em que se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega? Com a sua avaliação. Você que, enquanto o Diego Tavares falava sobre El Salvador, olhava ele com os olhos arregalados de admiração e quase que falando, fale mais, eu estou empolgado. Leandro Ferreira. Capês, acima de tudo, vai ser muito honroso para mim poder ter mais uma obra sua que você sabe que eu vou dedicar bastante atenção. Você sabe que da primeira que você me presenteou aqui no programa, inclusive, eu li atentamente ali, trechos que contribuíram muito para o debate. Só uma pergunta, vocês receberam aqui na lista de transmissão de vocês o meu artigo de hoje sobre lavagem de dinheiro? Eu queria perguntar se a gente recebeu um livro de presente também. Por favor, pode prosseguir então. Recebi hoje de manhã. No Conjur, está no Conjur. No Conjur, consultor jurídico, exatamente. Consultor jurídico. Artigo sobre lavagem de dinheiro. Mas vai você. Recebi, Capês manda ali disciplinadamente na lista de transmissão. Acessem consultorjurídico.com.br, procurem lá Fernando Capês. Então, eu vou certamente prestar muita atenção, mas eu desejo que passe longe do Brasil a ideia de fazer por aqui o que se faz em El Salvador. Lembrando que não se trata apenas de uma política de segurança. O Bukele é o maduro de El Salvador. O Bukele, ele mudou a Constituição para poder prorrogar os seus mandatos. O Bukele pode ter fraudado as eleições com base em diversos relatórios de organizações internacionais que acompanham o pleito e de movimentos sociais de El Salvador. Então, o Bukele, ele está mais para um maduro de El Salvador do que para um salvador da pátria. Ele é uma figura ali de pouca credibilidade, inclusive pouca credibilidade na direita mundial. Você sabe, Capês, que... Eu não sei se você podia assistir o discurso do Donald Trump na convenção do Partido Republicano. Acompanhei. Que foi no Wisconsin. O Donald Trump vendeu o Bukele no discurso. Falou o seguinte, não caiam nessa de ditadorzinhos da América Latina que estão alegando, que estão ensinando o jeito como se faz política de segurança pública. O Donald Trump entregou de bandeja nossos amigos como o Renato Batista, por exemplo, do MBL. Sobrou para o Renato Batista. O Renato Batista foi lá puxar saco do filho do Donald Trump em El Salvador, não entendeu nada, está até agora procurando o rumo dele, porque o Donald Trump disse que nos Estados Unidos... O Trump errou, simples assim. Espera lá, Diego. Nos Estados Unidos não se fará... O Donald Trump não se fará o que o Bukele está fazendo lá. Então, essa história de encarceramento em massa, de flexibilizar para tratar com facção, não é isso. O Estado já trata a facção de forma diferenciada. Não por acaso as milícias surgem dessa relação entre agentes que se romperam nas forças de segurança e em outros postos do Estado, junto com as facções, primeiro no Rio de Janeiro, e agora com a Rio de Janeiroização da segurança pública no Estado de São Paulo. E é por isso, Capês, que eu espero que você, Capês, não desequilibre o placar aqui, de a gente negar El Salvador como alternativa, que se depender de mim, fica 3 a 1. Você, espero que não transforme isso em 3 a 2. Eu não vou votar porque sou âncora, não me cabe votar. Mas claro que, se você quiser ver a minha opinião, leia meu livro de processo penal e de direito constitucional. Ficou no muro, ficou no muro. Tucano. Tucano, né? Tucano. Então eu vou votar, então eu vou votar. Sou a favor de políticas duras de segurança pública, mas, é claro, com uma estratégia que se coadune, que se compatibilize com o nosso sistema constitucional e com a nossa legislação. Não adianta querer implantar aqui algo que a nossa Constituição não aceita. Nós temos que prosseguir com um sistema de força-tarefa, dentro da legalidade, respeito ao processo penal, porque presepadas de violação das garantias processuais acabam não dando em nada. Já dei minha opinião, agora vamos para cima que tem outro tema. Concordou com essa...